Oi pessoal, estou aqui para mais um vídeo de Roblox, Mãe de Mister Wii 2, então bora lá, quando eu começar a partida eu volto com vocês Ah não pessoal, já começou a partida, então bora lá Eu sou inocente Eu não gosto desse mapa tanto Porque ele é bem... Porque o Mãe de Pega a gente muito rápido Muito pequeno, não gosto Oh garotinho, garotinho Por enquanto eu não vi o Morda Pessoal, desculpa o barulho do carro Quem é? Deve ser ele Não sei quem é o Morda Estou indo para cá pessoal Socorro Não quero caber Achei a xerife Xerife, xerifinha Linda do papai Só falta uma moeda para mim Pera aí pessoal Pessoal, pera aí Bom pessoal, vamos jogar É que eu buguei aqui Sinto muito Então bora lá Começar Começar Eu já vou começar aqui o jogo O pessoal quando eu entre aqui Eu volto com vocês Bom pessoal, estamos aqui na partida E eu sou inocente Então bora lá Eu acho que vai ser Muito fácil Porque esse mapa é muito grande Aí dá para saber mais rápido Quem é o Morda Entenderam o que eu estou dizendo? Então Eu vou ficar aqui de olho Já que eu não sou xerife Mas mesmo assim Eu vou ficar de olho Mesmo assim Desculpe o barulho de carro Desculpe Se eu ouvir um barulho de carro Desculpe Desculpe, desculpe de novo Olha 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 Ai, eu vou subir aqui Ai meu Deus Meu amor Eu também né gente Sou muito pobre Com licença Estudei Olho Quem é o Morda Pessoal Eu tenho uma novidade Eu vou jogar com a minha prima Hoje Porque ela já acabou de almoçar E assim Dá para saber Se ela vai vir Tá, vamos lá Ai meu Deus Eu estou com medo que minha mãe me chama Ai eu dou pausa no vídeo Eu dou pausa, pausa, pausa Eu não entendo Cadê o murder Cadê o murder? Eu estou com quatro mordas Quem é? Eu vou no cinema Pra saber se tem algum copitty É tu, garotinha Puta, tem muita morda aqui, pessoal Vou pegar Quem é? Quem é o morda? Não sou eu Não, o barulho foi tão alto Quem é? O menino tá subindo O morda tá por perto Não sei quem é Aê, pessoal Conseguimos Bom, pessoal, quando começar a partida Eu volto com vocês Bom, pessoal, estamos aqui na partida E eu sou inocente Então, bora lá Então, quem é o morda ou o xerife? Ó, já tô atacando Não quero nem saber quem é O que foi? A menina tá correndo Eu vou ficar aqui, ó Vamos tentar pular Mulher, mulher Pode ser ela aqui Ai, meu Deus Ah, meu menino Ah, corre, socorre 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 Ela sobra só eu Pelo amor de Deus Corre Não, pessoal Olha Minha boca tá com o coraçãozinho Pessoal Pessoal Quando começar a partida Eu volto com vocês Bom, pessoal Estamos aqui na partida E eu sou inocente E eu sou inocente Então, bora lá Desculpem de novo o barulho de carro Como vocês podem perceber Eu troquei de faca Eu achei essa bem bonita Mas eu queria um azul Um rosa Porque minha co-preferida é É... É rosa Mas eu quero azul Porque combina Comigo Por enquanto Eu não achei O murder Tá, então vamos sair Ai, meu Deus Onde vocês podem perceber É tipo um hotel Né? Não, tem muita Eu vou pegar tudo Pra cá De olho vocês Como? Se eu tô de olho Eu não sou nem um xerife Ai, moço Sai Gente, cadê o murder? Por que eu não achei ele? Olha aí, pessoal Aqui tem esconderijo Tem na geladeira Aqui na pia Mas eu não quero Hum? Se... Se alguém Se ele não vai matar alguém Se tiver com o corpo De cachorro Ah é, pessoal Conseguimos Então, pessoal Quando começar a partida Eu volto Bom, pessoal Estamos aqui na partida E eu sou Inocente Então, bora lá Ah, gente Se vocês não perceberam Passa lá no canal Eu não se esqueci Passa lá no canal do meu primo Eu espero que vocês gostem lá Dá um like lá Se inscreve lá O nome do nick dele É Gugu Então, bora lá Então, se inscreve lá Por favorzinho Pra ele E pra mim também, né, gente Que eu só tenho um inscrito Ele tem um monte de inscrito Se falta uma mulher Pra mim Legal Tchau Quem é? A minha tá correndo Quem é? A minha tá correndo Onde é, pessoal? Se alguém Olha, tá saindo esses cachorros A meninita Bom, pessoal Acabou Essa partida Bom, pessoal Estamos aqui na partida E eu sou Xerife Aê Hã O quê? Alguém é o morro Olha, o beijo já tá atacando Eu mostrei Eu mostrei Mostrei Tem uma menina me seguindo, gente Eu não tô gostando disso Acho que ela Acho que ela é o morro Olha, meu Deus Quem é? Gente, eu sou Eu sou o Xerife Deve ser ela Deve ser ela aqui Gente, quem é o morro? Quem é o morro? Se tiver o corpinho de cachorro É aquele menino Se alguém tiver com o coraçãozinho Meu Deus, gente Olha o tanto de dinheiro Pessoal Ah Não, pessoal Não conseguimos Bom, pessoal Quando eu comecei a partida Eu volto Bom, pessoal Estamos aqui na partida E eu sou Moida Ai, me gasguei aqui Ai, gente Nossa, mole Tá, vou subir Mas aquela pessoa Oi, garotinho Isso, vai pro cinema Isso, vai pro cinema, gente Vai pro cinema Sente um filme Ah, alguém foi pro cinema Ai, quem pode ver isso? Ninguém viu que o seu morro Vixe Sou eu mesma Não Não Péssima xerife, você Obrigada Ó, ó Garoto, garoto Não pega a arma Por que eu tô escondida Ah, não Ah, não Ah, não Ah, não Ah, não Ah 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 Quero ver ele pegar Ah Não consigo subir Ah Vem cá Vem cá Galerinha Não gosto Estão de mim Vem cá Vem cá Vem cá Não consigo matar Alguém pegou as minhas? Não 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 Eu tô pulando Vem cá Xerife Vem Aqui Não Opa Será que tem alguém aqui? Tem ninguém aqui Eu acho que vai ser um pouco difícil Achar essa pessoa Vamos pôr um lugar aqui Matei Ganhei Bom, piscina Quando começar a partida Eu volto com vocês